Importante, hoje foi tudo muito rápido, muita coisa para entender de todos os departamentos do clube. Eu acho que fica fácil de entender porque as coisas funcionam com muita clareza, então é a gente se ambientar, se atualizar ao máximo de informações. Então o papo com os atletas acabou sendo muito rápido, mas foi muito proveitoso, importante esse primeiro contato. E agora nós temos aí uma semana aberta a partir de segunda-feira para a gente poder se conhecer um pouco mais. Acho que a atividade de hoje já era meio programada para que todos participassem, visando mais o volume de carga, a situação de pré-temporada e não propriamente do jogo em específico. Então para todos esses fatores aí eu acho que foi de fundamental importância uma semana que eles fecham, que agora nós fechamos, bem trabalhada e bem proveitosa. A gente estava até falando agora, batendo um papo com o Muricy, com as pessoas que estão mais tempo no clube, a gente falando de todo o trabalho de São Paulo, de Cotia, de formação ou de vencer. Eu acho que formar vencendo é o caminho, da mesma maneira tudo que a gente puder ir construindo sempre com vitórias.